Olá, bem-vindos a mais um Sessão Extra. A Sessão Extra de hoje tá assim, babadeira, um casal de milhões, eu não posso nem dizer milhões, eu posso dizer trilhões, que é Spencer e Alexandra, gente. Sintoniza aí no canal, já deixa o like, porque que casal e que história maravilhosa a gente vai assistir aqui hoje. Se você tem sugestão de algum casal que você quer ver aqui no canal na Há Faz Sentido, comenta nesse vídeo. Qual casal você quer ver? Comenta aí, tá bom? Se inscreve, ativa a notificação, deixa o like, é muito importante a sua participação, gente, porque aqui a gente sobra trazer os vídeos, então o mínimo que vocês podem fazer pra ajudar é deixar o like e comentar, tá bom? E agora vamos pra mais um casal no Nada Faz Sentido. Minhas amigas estão amedrontadas para perguntar, então me mandaram. Perguntar o quê? Você é americano. Eu nunca entendi por que vocês britânicos ficam tão chocados de encontrar um americano em qualquer lugar que não seja o meu. Olha como você veio tão longe. Olha você, eu tô chocado com você aqui. Os americanos são conhecidos pela falta de boas maneiras. Ah, verdade. Você bebe champanhe? Quando estou comemorando. E o uísque quando estou mal. Um brinde é o que vale celebrar. Que cruza lá no seu caminho, senhor. Que? E qual é a pergunta que você veio me fazer? Eu não preciso mais fazer o seu resposta. Você é um caçador. Qual a reserva? Eu não guio caçadoras, eu trabalho pra dona. Você é famoso, o caso ainda não tem percebido. Não tinha percebido. Mas você é. Por que na morte que você se sente vivo? Acho que já chega, querida. Ela é noiva, senhor. Bom dia para o senhor. Gente, é aquele caso clássico, né? Que o pai tá querendo casar ela com um homem que tiver mais bens, mais dinheiro, mais bem encaminhado financeiramente. Pra conseguir a sobrevivência há mais tempo. Não vou dizer nem sobrevivência. Pra conseguir que a família dela bente os ganhos, né? Então, por isso toda essa revolta da Nata. Então, assim. Uma coisa clássica de série de Apple. Sandra, eu fui colocada dentro de um trem para um destino que eu não excluí. E eu não tenho nenhum meio de palavra. Ele é bondoso, Alex. Isso é mais do que eu posso dizer da maioria. Eu sou um negócio imobiliário, Jennifer. Finge-o só isso. Você parece a vida selvagem daqui. Sempre indo de bebedouro em bebedouro. Eu sou fácil de encontrar. Eu acho que você vai estar no bar amanhã na hora do café. Eu vou embora amanhã de manhã. Pra onde a próxima aventura vai te levar? Leste, e pra onde vai te levar? Eu acho que todas as minhas aventuras acabaram. Isso é uma pena. Ah, eu concordo. Talvez que você possa me levar, Nassu. Você não ia gostar da minha. Não tenho tanta certeza. Alexandra! Bom dia. Meio cedo pra ser bom. Gente, vamos ser sincera. Vamos ser sincera assim. Quando ela viu que ele estava lá... Vou até dar pausa aqui. Vou até dar pausa aqui. Quando ela viu que ele estava lá... Ela meio que já estava flertando com a ideia. Tipo assim. Ah, eu vou largar tudo. E vou embora com ele. Vou embora com Spencer. Não sei quem ele é. Não sei o que vai me aguardar. Mas ela já estava flertando com isso. Então, o que ia acontecer daqui pra frente. Não seria tanto surpresa. Porque eu já tinha analisado essas expressões dela. Quando via ele. Com esse desespero que ela estava já. Alexandra! 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 Pare o carro Tem lugar para mais um? Na verdade não Meu cavaleiro de armadura brilhante Se você não quiser que eu vá, eu saio do carro Para onde eu vou é perigoso Então vamos encarar a morte de frente Isso não parece real Parece que eu entrei num quadro É um lugar estranho Nada é mais bonito do que quando o sol nasce Ou um pouco antes dele se pôr Mas quando o sol forte castiga esse lugar Acredita no que Darwin diz sobrevirmos dos macacos E que a humanidade começou bem? Eu posso te mostrar um lugar onde tem pegadas de uma criança Marcadas em rocha vulcânica Vamos ser sinceros gente Como qualquer relacionamento No início são flores Então além do relacionamento No início ela vai achar Tudo maravilhoso Está aqui nesse lugar primitivo Não tem casa, não tem água com nada Não tem luz, não tem nada Está maravilhoso Pelo menos eu estou tendo uma vida livre Do jeito que eu queria Só que com o passar do tempo A gente sabe que a ficha começa a cair E as reclamações vão aparecer Eu não sei de onde viemos Mas estamos aqui desde que a rocha era mole Muito tempo Na América se você encontrar um animal Ele vai fugir de você Não importa o animal que seja Um lobo, um urso Mas aqui te olham como se fosse um estorvo Uma coisa que está ameaçando eles há milhões de anos O que é verdade? As pegadas ficam longe daqui? Não muito longe Me mostra O que eles são? Não importa Posso te perguntar uma coisa? Então pergunta Eu tenho pensado muito nisso Isso está ficando assustador Alexandra é um nome muito longo Na maioria das situações Você não gosta do meu nome? Seu nome é lindo Mas se eu precisar gritar com você Mas por que precisaria gritar comigo? Se tiver um leão Um outro animal Alexandra, cuidado Tem um leão Se tiver um leão Nem chama meu nome Só fala leão É apenas muito longo Então eu gostaria de te chamar de Alex Então me chama de Alex Pedido? Você parecia mais esperto naquele bar É... Um pedido de acasamento Eu nem vou esperar por isso Então eu vou pedir sua mão agora É sério Eu acho que esse romance Tem que passar do primeiro dia Por quê? Pra quê? Gente, tudo muito assim, né? A gente fica Gente, o que está acontecendo aqui, né? Porque, na verdade Lá, antes dela fugir com ele Eles tinham só dado uma flertada Não teve beijo Não teve sexo Não teve nada Foi só um flerte, né? Um flerte que acabou virando isso aqui Né? Não sei se vocês conhecem Mas parece relacionamento De lésbicas, né? Sapatões Né? Sapatos grandes Lésbicas Que é assim, gente Num dia elas se conhecem No outro elas já estão namorando No outro elas estão noivadas E no quarto dia Já estão morando juntas e casadas Então Esse relacionamento aqui Foi bem nessa vibe Está com medo de ter coisas sobre mim Que não vai gostar? Eu te prometo que tem muitas Eu não ouvi a pergunta Case comigo Isso é uma declaração É uma exigência Vocês americanos são roots? Sim, senhora E agora eu quero ver Aquelas pegadas do alvorecer Da humanidade Vamos aqui É razão de uma criança Sozinha por aí Eu nunca senti que a minha vida Que o nosso tempo aqui É um piscar de olhos É É uma expiração E a expiração E acabou É por isso que eu não quero Perder um minuto sem você Meus pais vão odiar você Os meus vão te amar Você tem paz? Eu achava que você Tinha surgido da América Selvagem Eu acho que ainda prefiro a minha versão Pois é né gente A natureza só se defendendo E tomando de volta o que é dela Eu queria que acontecesse isso com eles Que o elefante viesse correndo De roubar-se eles Eles não queriam Mas também não queria Que eles ficassem mexendo com os animais Não queria Porque o ser humano Tá cada vez mais estragando o planeta Então assim O animal tá apenas se defendendo Vamos ser sinceros Estou do lado dos animais sempre Alex, dá a mão Alex Dá a mão Vem comigo Agora entendi Agora entendi Por que quisem cortar pra Alex Quanto mais eficiente Agora vem cá Isso, muito bem Isso Eu tenho que admitir que imaginava Que o nosso dia fosse terminar bem diferente Não é engraçado Meu amor Não tem palavras pra descrever A enrascada que estamos Essa é a árvore mais alta daqui Esse é o problema O que fazemos? Esperamos até de manhã E rezamos pro que um bando de leões e leopardo Não queira subir também E nós seremos o motivo Pra eles querem subir Então divide isso comigo Essa pode ser a nossa última noite Eu não vou deixar Mas pode ser Eu não vou deixar Gente, que tesão infinito De ficar se pegando em cima da árvore Sendo que pode ter um monte de animal Que pode aparecer lá pra destruir Como você te comer Te fazer de jantar Né Acha tesão pra conseguir beijar Se concentrar em fazer alguma coisa Eu só ia ficar só Ai, Senhor Me perdoe todos os pecados Que eu fiz na minha vida Era isso que ia ser até o final Alguém me salvar Ou até eu morrer, né Estamos aqui Aqui Você ainda não está a salvo Ok Eu encarei a morte de frente Não me senti viva Eu só senti terror Mas você sentiu Eu nunca disse que seria divertido Eu só disse que ia sentir Mas eu não quero me sentir desse jeito Está me entendendo? Eu nunca mais quero me sentir desse jeito Por um longo tempo A real era a única forma de eu sentir algo O preço de fazer amor Doce vezes por dia Debaixo do sol Está sendo desafiado Por um pano de leões Três vezes Por que ninguém fala dessa África aqui? Porque eles não sabem que ela existe E não vamos contar a eles Eu prefiro com essa aqui Os leões e leopardos Tem leões e leopardos aqui também Quero te mostrar uma coisa Gente, vamos ser sinceros, né Ela estava lá E aí ela acordou do nada Num lugar Numa vibe assim A Lagoa Azul Né Que parecia que só tinha eles dois Um lugar belíssimo, né Assim, do nada Do nada É urgente, né É O mesmo lugar que eles estavam Talvez mais pra frente Outra localização do mapa Mas, né Mas eu digo assim Acalmaria Porque foi um caos à noite Aí de manhã Uma acalmaria É bem estilo Lagoa Azul É melhor do que isso aqui É melhor do que isso aqui Então me mostra Não, olha pra mim Olha pra trás Você percebeu isso? É, eu percebi o padrão Promete Que vai ser sempre assim Sempre uma aventura Nunca vai ser monótono Eu te prometo isso E como vai ser quando estivermos Velhos e frágeis Sem nenhuma força pra desbravar Corrida de cadeira de roda Eu aceito o desafio, senhor Alex Spencer Fica quieto Mil perdoos Eu me interrompi O que estava desbravando Continua Amor Ele já vem enrolados agora Era o que davam pra gente na guerra Eu não fumo mais E aí, né, gente É aquilo A intimidade está começando a ser criada Na verdade, se a gente for perceber Eles nem sabem quem são eles, né Porque assim Reconhecer Mania Gente E algumas outras coisas Demora Às vezes você está com uma pessoa Cinco, seis, sete, dez anos E às vezes você se surpreende Com coisas novas Que você descobre da pessoa Até porque Nesse caminho A pessoa também vai mudando, né Os gostos O jeito, né Mas é isso aí, né Eles vão começar a se conhecer agora Porque na verdade Nem tinham conversado direito, né Spencer O que é isso? Cara Dutton Alguma coisa que você esqueceu de me contar? É a minha tia Por que não leu as cartas? É difícil de explicar Tenta A guerra não é vida A guerra é Se a insanidade fosse uma coisa que pudesse tocar É isso que a guerra é Uma carta é uma janela para fora do inferno Mas é uma faca de dois gumes Sentir falta de casa E sonhar matou muitos soldados Então a guerra acabou E eu tinha dois anos de cartas para ler E eu me senti culpado Agora eu não sei mais o que eu sinto Passei a maior parte do meu tempo tentando não sentir Tem uma coisa que tem que saber sobre mim Eu sou uma amante muito ciumenta Eu não vou te dividir com seus demônios Então temos que encontrá-los E colocá-los para correr Eu sinto muito Isso foi um erro Me desculpe Pode continuar Leia a próxima Gente, essa leitura das cartas é um pico de emoção, né? É uma tristeza É uma notícia boa É uma notícia ruim Só que Literalmente A leitura dessas cartas vai fazer mudar o rumo da história Da história do casal e da história da série, né? Então se prepare Bote os cintos que... Ah, a história está apenas começando Vem muita coisa boa por aí ainda Infelizmente O bebê não sobreviveu Ela ficou arrasada Mas John ficou do lado dela o dia inteiro Ela é uma menina adorável Com olhos grandes e cabelos cor de palha Expensa O que? Você precisa ler essa Amanhã Leia O que ela diz? Precisa ler essa Quando receber essa carta Eu acho que o seu tio também terá sido assassinado O seu sobrinho foi ferido Essa fazenda E o seu legado estão em perigo A guerra chegou neste lugar E até a sua família Qual é a data? A data? Da carta? Qual é a data da carta? Três meses atrás Fique perto de mim o tempo todo Eu cheguei por Bombassa e foi tudo bem Você veio com um grupo de motoristas Não é assim agora Nossa família está condenada a grandes jornadas Jornadas saindo da Irlanda Para fugir da pobreza E aí né gente Vamos ser sinceros Era exatamente isso que ela buscava A Alexandra Porque a vida dela era pacata Ela era mandada pelo pai Ela não podia fazer escolhas E ela está numa aventura Talvez nem todas as pessoas Iam querer viver uma vida assim tão instável Porque eu acredito Daqui para eles chegarem lá Vai ser uma viagem Vai ser uma insegurança Vai ser um monte de coisa Do brilhão de coisas acontecendo Tem gente que não Que gosta só da calmaria Da normalidade Da rotina Eu sou uma das pessoas Que gosta muito da minha rotina Se alguma coisa acontece fora da minha rotina Eu fico estressadíssimo Então talvez eu não me comportaria bem E não me daria bem Num negócio desse Que cada dia uma coisa Que você não pode esperar Vai assim ao modo do acaso Eu não gostaria muito Era meu irmão mais novo Será seu último Você planejou deixar um bilhete Em cima da cômoda E o que diz nele Diz que a viagem é muito perigosa No envelope tem dinheiro Para você comprar uma passagem para Londres E que mando te buscar Quando for seguro Diz muita coisa Não existe a possibilidade De mandar-me buscar Ou teremos uma vida juntos Ou vamos viver uma vida separados Você consegue fazer isso? Você pode viver a sua vida sem mim Você só pode me escolher uma vez Não terá essa oportunidade de novo Pegue suas coisas Você mandou um telegrama? Dizendo a eles que está indo para casa? Não dá para lhe mandar um telegrama Para os Estados Unidos Vocês precisam de autorização para embarcar Na verdade O que eles vão fazer ali Não é nem embarcar em si Eles querem mandar uma mensagem Para a família deles Para dizer Estamos indo aí para ajudar Eu não sei se é uma boa ideia Eu não sei se é uma boa ideia Até porque ele é um soldado Estava na guerra Talvez pode esse recado Se cair em mãos erradas Apressar Com a pessoa que está atacando A família dele E a pessoa aniquilar A família dele de vez Não sei Eu fiquei um pouco apreensivo Não sei Como que vai ser essa mensagem Peço desculpas As passagens podem ser reservadas No escritório da Unioncast Eu não preciso de passagem E sim de um favor Minha família nos Estados Unidos Sofreu uma tragédia E eu preciso voltar para casa Com urgência Parto hoje E preciso mandar uma mensagem Pode usar o rádio E mandar uma mensagem É Eu posso mandar essa mensagem Eu preciso do nome do destinatário E para onde mandar o telegrama Assine aqui senhor E... A mensagem Até o canal do Suíço E lá pegamos um navio Indo para tocar Minisa Messina Barcelona E depois disso? Qualquer navio que nos leve para o oeste As férias terminaram Chamadas é Brina Um navio de carga britânico Transportava carvão Ele encalhou na França Depois de passar a deriva Por todos vocês Americanos Aliados da guerra Eu juro que aquele filho da puta vazio Estava perseguindo a gente Com barquinhos Barcos de pesca Para dois homens A deriva Uma corrente Deve ter empurrado Eles da costa Para o alto mar Obrigado Pelo dia Só obrigado Gente Mas assim É cada buraco Que eles se enfiam É cada barco Que tu vê Assim Vai de Titanic Vai naufragar Isso daí E cada pessoa Que eles pegam carona É bizarro É bizarro Pensar que literalmente É muito perigoso Muito perigoso Mas é o que eu tinha dito É uma aventura diária Não saber o que esperar O amanhã E talvez nem esperasse O amanhã vai vir Por te convencer A não me abandonar Em Mombasa Vai ser muito difícil Discutir com você Quando chegar agora Vai ser muito desagradável Para você Já aves Se nunca duvidar de mim Eu nunca vou duvidar de você Não duvidei de você Deixa eu levantar O que foi? Os motores não estão ligados Mayday, mayday, mayday Deixa o SS Lambert Qual é a emergência? Eu sou um passageiro Do rebocadura Indo para o Suez O capitão está morto Você consegue ler a bússola? Consigo Em que direção vocês estão indo? Para a leste Mas estamos à deriva Tem mapas náuticos? Nós temos Ok, amigo Eu vou te ajudar A localizar qual eu sou Estou voltando para casa Eu avisei que ia dar merda Eu avisei que esse barquinho Gente, o barco está todo ruim Não está aguentando nem, né Fazer um passeiozinho De laguinho Artificial De parque De diversão Para conseguir Mar aberto Pois é, né Pediram, né Mas espero que Venha logo para salvar eles Que a gente quer Que essa história vá Mais longe ainda Amém 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 Não foi seu melhor momento Eu sei disso Eu não pensei que eu ia morrer assim Mas estar sentado nesse casco É a maior sorte da sua vida Fiz contato com o navio antes de sermos atingidos Já virem logo Tá bom? Tente ficar cuidada com isso O que é isso? Um grupo de peixinhos procurando alimento na sombra Embaixo do barco Nós estamos em perigo Mais perigo Do que estávamos cinco minutos atrás Eu não iria nadar Pensa nisso Nas últimas seis horas O Oceano se adaptou a esse barco estar aqui Ele está tirando vantagem disso As pessoas pensam que estão tão espertas Eu aprendo com meus erros Mas ainda eu cometo muitos Eu amo né Que eles são tão bonitos Que mesmo esculhambado Ressecado Morrendo de sede Né Com insolação São belíssimos E aí gente Estão sofrendo de dor Estou com pena Porque eu me afeiçoei Eles são todos Eles são totalmente desprevenidos Não fazem plano de nada Saem fazendo tudo assim No calor da emoção Sim Mas eu ainda assim gosto deles Como é nossa situação agora Eu me recuso a ter medo Eu me recuso Se a morte for nosso destino Eu vou usar o último A que eu respirar Para te beijar Não é nosso destino Vai precisar de outro motivo Para me beijar Vamos Olha pra cá Vamos Olha pra cá Eles nos viram Eles nos viram Maria e José Eu queria levar vocês dois Para um cassino Vamos lá Pode me dar um desses Acho que é desnecessário Vizer o quanto tem sorte Em estarem vivos Pois é A primeira coisa que eles chegaram Já é Bebendo lá Assim Enchendo a cara Eu já pedi pra comer Gente Eu ia querer comer bastante Eu sou muito Assim Mais com comida Do que bebida Pedi um salgado Alguma coisa Uma batata frita Gente Uma batata frita E salgadinhas Daquele salgadinho de festa Ai eu sou viciado nisso E bolo Então não sei se ia até lá Mas eu ia querer assim Comenda Eu ia assim Ai gente que fominha Me dá uma coisa que eu comi Pelo amor de Deus Que eu acabei quase de morrer Ia ser isso Nosso destino é Marcélia Qual era o destino de vocês? O rebocador estava indo para Suez Nosso destino afinal É nos Estados Unidos É uma longa jornada Espero que você possa me ajudar com isso Não tenho contatos na imigração americana senhor Casar para poder obter cidadania É ilegal Mas É um benefício Mas não é esse meu motivo Não Eu não imaginei que fosse Eu não sei O oceano quase nos levou Agora ele nos dá alianças Eu acho que eu vou guardar a minha Elas são muito grandes Experimente essa aqui Pertence a minha esposa Eu uso quando estou no mar Eu tenho certeza que ela provaria Tudo bem? Tudo bem? Os uns aposentam senhor Suas provisões minha senhora Gente como é que pode né É o casal do tesão né Porque eles ignoraram totalmente Eles fizeram aí o casamento Aí foram comemorar a vida Esse casamento E aí gente Eles simplesmente esqueceram Que o menino estava ali Com umas comidinhas para eles e tal E já chegaram no quarto Num tuc tuc tec tec né Que tesão são esses né gente É uma fonte de tesão Esse casal Você está muito parado É estranho como consegue ficar Na mesma posição Totalmente imóvel Você não se mexe a uma hora Parece até um réptil Mas está cansado Você está dizendo Que eu pareço ter a sua idade Seja assinante Só a lua e as estrelas E o que você queimou na lareira? Por que não tem luz? Não tem eletricidade Ah e agora vai me dizer Que também não tem entonamento Então não tem Fascinante o que os homens Deixam de mencionar Quando tentam te levar para a cama Eu tenho muitos Eu fico com um dos seus É sério Me fala Você é meu marido agora Você jurou me contar tudo Eu não lembro desse voo Mas estava lá No meu coração era errado Te levar comigo E tudo o que aconteceu até agora É um sinal Um aviso O elefante Os leões O naufrágio É como se o universo falasse Para te deixar ir Mas eu sou egoísta demais Para fazer isso Pois é Eu não sei se eu enxergo dessa forma Se é para eles não irem juntos Talvez é para nenhum dos dois Tudo o que aconteceu Na verdade Se não fosse para ficar junto Ela não ia fazer nem essa loucura Mas É isso que eu falo Sinais É complicado Porque cada um vai interpretar De um jeito Eles interpretaram de um jeito Eu estou interpretando de outro Vocês que estão assistindo Vão interpretar de outro E é isso Escolhe outro sonho Esse já virou realidade Mesmo que me leve aos braços da morte Não achei um hotel Falou como um homem Que está no controle Vamos achar um restaurante Preciso de comida e vinho Lá no fundo Você ama que digam O que tem que fazer Tem liberdade nisso E sabemos como os americanos Se sentem com relação à liberdade Mas não vou andar atrás de você Tem certeza A vista é bem bonita Reservou as passagens? Nós partimos na quinta Não estou com fome Como isso é possível? Não sei Só não estou com fome E depois dorme no sol Por uma semana Até reunir a energia Para deitar com uma leoa Já vou avisando Então não vou esperar uma semana Essa é a primeira vez Que eu vou ao restaurante Com alguém Desde que eu saí de Montana Irritantes esses seus demônios Acho que quanto mais Nos afastamos do perigo Mais você o vê Não estamos nos afastando do perigo Come Eu estou ordenando Que isso? Arroz Só o que fazemos É viajar pelo mundo Gente, acho que é o mais próximo Que eles chegarem É de vencer Chegar a ser um lugar Mais habitávelzinho Um restaurantezinho Uma coisinha de casal É o mais próximo Que eles chegarem É de um encontro Normal De outros casais Porque do resto Foi só bacharia Surto Emoção E perigo de morte Tornamos especialistas Nos lugares Isso não faz sentido Como eu disse Eu sou inglesa Mas te fiz sorrir Minha meta é possível Você precisa de metas melhores Não, eu não preciso E então? Muito bom Especialistas eu falei Alexander Ele vai fazer a curva agora Vai melhorar O Atlântico Morte Não era difícil assim Sua doida Se é doida Totalmente compreensível Mas doida assim mesmo Todas menos uma Eu não ia perder um safari Por causa do coração partido do Arthur O coração dele não está partido Só orgulho ferido Eu diria que não está todo partido Não saiu do campo é muito E mal saiu da tenda Podemos ter um momento a só É senhor Hoje vamos jantar No grande salão Tem certeza? Vai aparecer provocação Ah, cansei de me esconder Você precisa de um smoking Eu não vou gastar dinheiro Com smoking Esse navio é da frota britânica Não precisa de dinheiro Nós temos crédito O que não fazemos por amor Preciso de ajuda com isso Eu jurava que esse tonhão Que ia casar com ela Tinha sumido Mas não Agora Quase no final da temporada Decidiram dar um enredo pra ele Vamos ver Porque é um tonhão Vai fazer merda Vai fazer merda Vai atrapalhar nosso casal Vai atrapalhar nosso casal Fave Então eu já estou com raiva dele Antes de tudo acontecer Preciso de ajuda Eu me dei conta de que nós Não tivemos uma celebração Claro que tivemos Não foi uma celebração Foi uma consumação Para não correr risco É melhor consumarmos novamente Depois do jantar Não podemos aproveitar E pular o jantar Podíamos dançar Você gostaria de dançar? Eu não quero Você gosta? Minha tia estava determinada A nos dar alguma cultura Nos ensinava na sala de estar Louca de ciúme, não é? Louca Furiosa, na verdade Um libertino É o que o senhor é Não sei o que é isso Eu lhe asseguro Que eu não soube tanto Eu aguento essa palhaçada Por 30 segundos Ou então vou usar você Para limpar a merda do chão Melhor a gente ir Eu não vou deixar que ele diga Como vai ser a nossa noite E aqui eu quis se esconder Na cabine por três semanas Aquela foi uma garota em mim Estou lidando com a mulher agora Com certeza está Ai que lindos Finalmente né Tomaram um banho Colocaram uma roupa Ela está belíssima A roupa dela está o puro luxo Ele ficou lindíssimo Porque a gente sabia que ele Com aquela roupa de Indiana Jones Que ele estava o filme inteiro E agora está belíssimo E elegante Eu nem gostei Achei eles belíssimos mais ainda Arthur Arthur Eu te desafio Arthur Já chega Aqui não é o lugar Você está desafiado senhor Escolha sua arma Ele é seu filho? É sim Meu trabalho é matar Você não vai querer que ele me enfrente Não, eu não quero Então controle Fuja com essa maldita madia Desafio aceito Escolha sua arma Você escolhe Eu não me importo Para o converse Você tem experiência com a espada? Nunca segurei uma Arthur é uma espada Sim experiente Spencer As palavras dele Não significam nada Não há desonra Em se recusar a lutar Se ele está fazendo essa merda No primeiro dia O que vai fazer no décimo quinto? Eu não me rendo Eu não me rendo Para você Eu não me rendo Para você Que loucura Esse desafio Essa briga com a espada Uma coisa medieval E tudo Todo o acontecimento Toda essa sequência É um surto É um surto Que vira literalmente A história de cabeça para baixo Estou assim Passado ainda Foi tudo muito rápido Calma Vou respirar Vamos assistir enquanto eu respiro Não 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 Meu marido já tinha baixado a espada O Arthur apontou Uma pistola Para um homem desarmado A senhora disse Sim Eu digo Pela minha honra Eu digo Você ousa falar de honra Na minha frente Que honra você tem Onde está a honra Nas suas atitudes Eu exito Que essa mulher Fique restrita Na sua cabine Até o ladinho Chegar na ponta Em Londres Onde estão as coisas dele Ele vai precisar disso O que você está fazendo Onde estão levando ele Para onde Para o escritório No capital Vire-se Parece que a sua alegação De ilegítima defesa Tem mérito Eu não queria lutar com ele E com certeza não queria matá-lo Mas ele não me deu outra opção Isso ficou bem claro Eu não vou notificar as autoridades No seu porto de distância Gente, estou chocado Estou com medo Do que pode acontecer Que vão abalar nosso mundinho Spencer e Alexandra Estou tenso Então Vamos ver como é que vai terminar Isso daí, né Mas este navio está sob a bandeira britânica E um príncipe na linha de sucessão Ordenou que você fosse retirado Está tudo bem, primo Vamos levar você até o porto Preciso da minha esposa Sua esposa? Você se refere à condessa de Sussex? Sim Ele se refere a ela Você tem alguma prova do casamento? Eu tenho a minha aliança E a minha palavra O conde de Sussex Está questionando a validade Você questiona a sua autoridade Para celebrar casamentos? Eu não questiono Mas os limites da minha autoridade Terminam quando um membro Da família real Me ordena retirar Um passageiro De um dos navios Eu sugiro que você mande Buscá-la em Londres Eu não vou embora sem ela Essa decisão Não é sua Alexxedio Alexxedio Eu estou convencendo O que eu cheguei contra ele Mas eles vão retirá-lo do navio Quando? Agora Você tem que me levar de volta Ela é minha esposa Você não tem o direito Você não tem o direito Para onde eu vou? Eu te amo Alexxedio Por que você fez isso comigo? Por que? Por que? Por que? Você está me deixando? Eu vou te encontrar em busca Eu te amo Eu te amo Alexxedio Bom gente Com certeza Mas estaremos torcendo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe aí dicas De quais casais Vocês querem ver Aqui no Nada Faz Sentido Saindo desse vídeo Se está outro vídeo No canal Um beijão Tchau Tchau